Olá, tudo bem com você? O empreendeiro de hoje está no ar e nós vamos falar de mais um hábito que a pandemia trouxe e que tem gerado oportunidade de negócio. A preocupação com a boa alimentação. Frutas, legumes, verduras que estejam mais frescos. Você deve ter percebido que em Votoporanga muitos hortifrutos abriram em várias regiões da cidade, justamente para atender ao público que mora próximo daquele estabelecimento. Vamos entender um pouquinho de estratégia, de mercado e do que deve vir por aí nos próximos meses. O empreendeiro de hoje está no ar. E nós vamos começar o nosso programa então em uma quitanda que nós temos aqui em Votoporanga. Entender um pouquinho desse mercado, a gente vai falar com o Renan. Renan, é um mercado que tem crescido muito nos últimos anos. Quando a gente percebeu o interesse até mesmo das pessoas por procurar o produto mais fresco, direto do campo, o que vocês percebem? Depois da pandemia o aumento foi muito grande, a gente nem esperava todo esse aumento. As pessoas acho que estão procurando uma vida mais saudável, procurando alimentos mais saudáveis e a comodidade de ter um comércio pequeno no bairro, não ter que sair daqui e ir lá no mercado, enfrentar fila, aglomeração. Isso facilita bastante para eles no final. O ponto foi estratégico até, porque aqui antes não tinha uma quitanda, né? Não, não tinha. Dizem que tinha outro tipo de comércio, né? Mas aí a gente viu que a rua é movimentada, é saída para baixo, vem do centro. E aí tivemos a ideia de abrir uma aqui, na garagem mesmo de casa aqui, e deu certo. E começou bem pequeno? Como que foi, Renan? Começou pequeno, uma geladeira pequena, um freezerzinho pequeno, um pouquinho de fruta e com o tempo foi melhorando, foi aumentando. A gente foi procurando, buscando mais geladeiras, um freezer e está indo bem. Renan, e aí vocês foram aumentando um pouquinho? A ideia foi até avaliar mesmo as frutas? No começo a gente começou só com o básico, né? As frutas mais básicas, só que aí com a necessidade do pessoal pedindo, falando, ó, se precisava colocar isso, colocar essa fruta, a gente foi procurando, variando, aumentando o leque de produtos, né? A gente colocou doce, tem doce de Minas. A gente trabalha com sucos naturais, o pessoal procura bastante, né? Congelados, peixes, aí a gente foi variando bastante e foi acomodando todo mundo, né? Legal. E como funciona essa questão dos produtos? Porque nós temos bastante pequenos produtores na nossa região, né? Vocês acabam valorizando essa produção também? Muita gente aqui oferece, produtor pequeno mesmo, de fundo de casa, assim, que tem, a gente pega às vezes, né? Tem coisas que vêm do Cia Géspede, de Rio Preto, né? Mas as frutas mais, laranja, abacaxi, vem tudo aqui da região de Votoporanga. Próprio ovo? Ovo, as hortaliças, as verduras, tudo daqui da região. E vocês já têm um pouco de experiência, porque a sua família já trabalhava com isso antes? Isso. Quem montou foi minha mãe e o marido dela, mas o marido dela já trabalhava nesse ramo, né? Antes, então ele já tem um pouquinho de experiência, ajudou a gente a montar e assim a gente foi levando. O seu horário de atendimento? Porque a gente sabe que as pessoas que querem consumir frutas, legumes, às vezes é um horário um pouco diferenciado, né? Ó, a gente abre às oito da manhã e fecha às dezenove de segunda a sábado, todos os dias, né? Aí vocês foram sentindo isso com o público? É, aqui a pessoa já chega cedo, já quer a verdura pronta, até o suquinho gelado que ela leva pro café da manhã, tem que tá tudo prontinho. A gente chega antes, né? Prepara tudo, as geladeiras, tudo pra atender o cliente a partir das oito. E não tem hora de almoço, não tem nada, é o dia inteiro assim, a semana inteira. Renan, e como funciona essa questão da divulgação? É o boca a boca? Vocês têm redes sociais? Como vocês falam? É, por enquanto a gente não tem redes sociais, o que ajuda bastante é a nossa outra quitanda, né? Que o pessoal já conhece e também ficou sabendo por aqui. E o boca a boca, o cliente vai falando pro outro e vai pegando e vai nos ajudando, né? E a ideia é crescer mais? A ideia é crescer mais, expandir, aumentar o espaço, dar comodidade pro pessoal, né? E ir vendo o que vai precisando, né? Isso aí. E que as pessoas cada vez mais valorizem esse alimento que vem do carro. É, o pessoal tá valorizando bastante esse comércio de bairro agora, né? Não sei se é por conta só da pandemia, mas eles estão vendo que é mais fácil vir aqui, você pega amizade com o cliente, atende de uma forma diferente, que talvez no comércio maior não teria esse tratamento, né? Com certeza. Renan, muito obrigado, sucesso aí no seu negócio. Obrigado pra você. Tchau, tchau. É isso aí. A gente agora vai pra um rápido intervalo. Já, já a gente volta a entender um pouquinho mais sobre esse mercado e também, né? As características dele, né? E como que isso é importante pra quem tá lá no campo. Até já. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Estamos de volta com o programa Empreender. Hoje, falando da questão de arte e frutos. Os nossos hábitos mudaram aí ultimamente, principalmente agora em 2020. Um deles foi a alimentação saudável, né? As pessoas buscam por frutas, verduras, legumes mais frescas, estão consumindo mais do que os estudos têm apontado. E gerado, claro, oportunidade de negócio. Você vai falar que o Thiago foi um exemplo desse, né, Thiago? A pandemia despertou oportunidade, foi isso? Despertou oportunidade e a gente tá abrindo esse empreendimento, né? Porque a gente é produtor rural, só que com surgindo essa pandemia, o que aconteceu? Nossos contratos foram todos rompidos, né? A gente entregava na rede municipal e estadual de ensino, né? A gente fornecia merenda e, com a consequência da pandemia, foi rompido. Teve que parar todas as escolas. Aí foi onde surgiu a oportunidade de montar. Legal. Foi de uma crise, então você criou. No primeiro momento, aconteceu daquele choque, né? É, foi um choque. A gente, tipo assim, numa semana a gente tava entregando toda a produção da gente, porque eu sou produtor rural, né? A gente tava entregando toda a produção da gente, e, de repente, tipo assim, o negócio parou e a gente se viu, tipo assim, com a produção parada, não tinha... E, consequentemente, tipo assim, a demanda também diminuiu. Então, os próprios CEAS, os próprios mercados, também pararam, começaram a comprar menos, né? E a gente ficou com aquela produção parada. Aí surgiu essa ideia de montar essa quitanda, né? Pra poder ajudar os outros produtores amigos da gente, da cooperativa, e vender a própria produção da gente mesmo. Isso aqui tá na região do Pacaembu. É uma região que cresceu muito. Você, estrategicamente, escolheu esse local? Como que foi? Primeiro, a ideia é montar a quitanda. Depois, a ideia é fazer com que ela funcione, né? Como que foi isso? Cara, a ideia surgiu que o meu barbeiro, ele fica aqui no Pacaembu, né? Aí teve um dia que eu tava com a caminhonete carregada de abacaxi. E eu parei lá pra poder fazer a barba, cortar o cabelo, um pouquinho que tem. E o pessoal começou a querer, eu falei, ó, você vende abacaxi, ó, tal, né? Você me vende dois, três abacaxi, eu comecei a vender. Aí eu falei, sim, cara, aqui tem, eu acho que tem mercado. Eu acho que dá, não tinha nada ainda. Eu falei, eu acho que dá pra especular alguma coisa aí, tentar ver um negócio por aqui. Aí foi assim que surgiu a ideia de ser aqui. Será que você recomendou a cooperativa? É toda a fábrica, né? Toda a fábrica. É importante essa união de vocês, né, Thiago? Muito, muito importante. Ajudar muito o pequeno agricultor, né? Hoje, a cooperativa, ela é um braço muito forte, assim, pro produtor pequeno, né? Porque, tipo assim, o produtor hoje, a gente sabe produzir, mas o difícil é dar porteira pra fora, é difícil vender, né? Então, tipo assim, a cooperativa proporciona isso pro produtor pequeno, né? É vender num preço melhor, ter oportunidades melhores, né? Que legal. Thiago, e você agora tá expandindo, inclusive, o teu negócio? Tá expandindo. Mais ou menos, menos de um ano, Jorge, você tá aberto? Seis meses, cara. Seis meses, tá. Seis meses. Uma nova oportunidade. Já surgiu. A gente vai pegar agora, a gente vai montar o hortifruti junto com o restaurante. No mesmo lugar, né? Tipo assim, só que na esquina de cima. Mesma avenida. Mesma avenida. Interessante. E aí, a partir disso agora, a ideia é planejar, crescer mais, é valorizar mais os produtores da região? Isso, se Deus quiser. Se Deus quiser. Tipo assim, que a gente puder, poder fortalecer a agricultura nossa aqui, que é muito rica. Só que é pouco valorizada, né? Mas é muito rica. A gente tem que, depender de mim, sempre vai ser feito. O seu horário de atendimento funciona como, Thiago? Porque é um público diferenciado, né? É, aqui, cara, o horário a gente vai até mais tarde. A gente abre às oito horas da manhã e vai até às sete e meia. Por conta do horário do pessoal chegar do serviço, né? E coisa e tal. E sábado, domingo? Sábado, não, só sábado. A hora que a gente abre lá em cima, a gente está pensando em abrir no domingo, né? Mas, por enquanto, só no sábado. Também das oito às sete e meia da noite. Que legal. Thiago, todo sucesso para você. Que as pessoas passem a conserir cada vez mais o produto que sai da nossa terra, né? Pô, se Deus quiser. Tudo de bom. Obrigado. Deus também. Valeu. Hoje estamos falando da questão dos hortifrutis, né? Isso impacta, é claro, direto do campo. A gente viu aí que os nossos empresários utilizam e valorizam a produção que vem da nossa região, muitas vezes. Isso é muito importante. Então, a gente vai conversar com o professor Fernando Delavalle, que é do curso de agronomia aqui da Unifeb. Professor, obrigado por mais uma vez participar com a gente. Eu quem agradeço a oportunidade. Professor, nós conversamos com dois empresários, né? Que tem hortifrutis aqui em Votucoranga. E eles valorizam esses produtores locais. Compram a laranja, o abacaxi desses produtores. Isso é muito importante, né? Por conta do ciclo. Sim, isso é importantíssimo para a cadeia. Porque você está fomentando a economia da região e o setor agrícola. O agronegócio, ele é muito forte. Ele é pujante. Sim. E isso aí é mais uma força, um estímulo a esses produtores que labutam aí, tem o suor para estar produzindo, colocando o alimento na mesa do consumidor com qualidade e é conduzido, é produzido com amor. Professor, e a gente percebe que na nossa região tem muita agricultura familiar, né? Os próprios empresários, aí o dono dos hortifrutis, comentaram, conhece o dono daquela área, esposo, os filhos, todo mundo ali trabalhando na horta, né? No Laranjal. Sim, realmente. É uma peculiaridade aqui na nossa região, essa proximidade entre hortifrutis, que sabe de onde está vindo esse produto. Ele conhece, conhece quem dá assistência a esses profissionais do campo, quem dá o apoio, quem dá assessoria. E é uma própria característica territorial, né? Das propriedades da nossa região, que se caracterizam basicamente por pequenas e médias propriedades. E nesse contexto estão inseridos, a agricultura familiar está inserida e logrando êxito. Produzindo com qualidade, colocando na mesa do consumidor um produto fresco, que a gente observou estudos mostrados, dados mostraram, não estudos, mostraram que houve um aumento de até 20% nesse período de pandemia, no consumo de hortifrutis e grangeiros. Pela questão do isolamento, pela questão de obter um produto fresco, a mesa, mais saudável, e onde a população cada vez mais está se vendo acometido por doenças, por moléstias e buscando uma alimentação mais saudável. E nós temos, o Brasil tem o privilégio de ser um país com grande potencial agrícola. O agronegócio é a mola propulsora desse país e aí sim, estudos da FAO indicam que até 2050, o Brasil deve ser responsável por atender 40% da demanda mundial de alimentos. Nós temos, nós temos terras, a sua maioria férteis, grande quantidade de terras, nós temos um clima favorável, onde tem água disponível, temos boa intensidade solar, que as plantas precisam disso, tecnologia de ponta. Então, o Brasil depende muito do agronegócio e o agronegócio tem dado a sua resposta. Tanto que na época agora da pandemia, 2020, a gente viu que o agronegócio não parou e foi muito bom, porque conseguiu deixar que os produtos chegassem ao mercado e não faltassem no Brasil, como aconteceu em outros países. Muito bem lembrado, ele não parou e ele foi sendo aquecido até no próprio mercado de trabalho. Então, na cadeia toda que envolve a participação do agronegócio, ele esteve em alta, ele se manteve em alta, e o Brasil tem essa característica, conforme eu já disse. E é um setor que a gente acaba apaixonando. E para o sucesso do agronegócio, temos três premissas básicas, temos um pilar envolvido, onde você tem potencial, profissionalismo e dedicação. Tendo isso, não tem como, não dá certo. Professor, e para esses produtores aí, os pequenos produtores que querem atender aos hortifrutos, eles precisam se organizar também, né? Porque se ele começa a entregar hoje, ele tem que saber que semana que vem ele vai ter que entregar. Como funciona esse planejamento da porteira para dentro? Sim, dentro dessa premissa, desse pilar, potencial. Então, ele tem a terra a ser cultivada, ele tem a tecnologia disponível, ele sabe trabalhar, mas ele tem que saber a quem ele vai comercializar depois. Ele tem que ter um planejamento de como ele vai plantar, como ele vai conduzir, a quem ele vai direcionar esse produto. Para não incorrer, de repente, num fracasso, onde ele... Uma superprodução e não tenha quem escoar. Ou outros fatores de uma má gestão pode estar complicando o sucesso, né? Comprometendo esse sucesso. Planejamento garante esse lucro aí, né? Sim, sem dúvida. Planejamento é crucial. Sentar, analisar, conhecer do que você vai trabalhar, o mercado que você vai entender, como que você vai produzir. E depois, a forma de escoar, de comercializar. E aos hortifrutos, então, fica aí, né? O pedido para que cada vez mais valorizem o que é produzido na nossa região, né? Sim, vamos consumir os produtos da terra, vamos dar valor ao agricultor. Vamos dar valor ao homem do campo, que tanto labutam, suam, para colocar em nossa mesa um produto de qualidade. E aos produtores, vamos nos unir, vamos buscar informação. Cada vez mais, a busca dessa informação, na troca de experiências, cresce todo mundo, cresce um todo. Muito obrigado, professor. Tudo de bom. E eu que agradeço e desejo uma semana abençoada a todos. O Empreender fica por aqui. A gente continua com você nas redes sociais, hein? Até o nosso próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.